Este programa é patrocinado por Telefônica, Santander, Serasa Experian e Sebrae. Olá, eu sou o Thiago Aguiar e estou de volta nesta manhã de domingo com mais um Atitude BR. E não é mais novidade para ninguém que com a globalização e as novas tecnologias, as fronteiras no mundo praticamente acabaram. E uma das consequências mais visíveis disso é o aumento do comércio entre os países. Você já deve ter percebido, a entrada de produtos estrangeiros no Brasil aumentou muito nos últimos anos. Mas é bom lembrar que da mesma maneira muitos produtos brasileiros estão fazendo o caminho inverso, indo para a Argentina, Chile, Estados Unidos, China e muitos outros países. E um número cada vez maior de empreendedores brasileiros está descobrindo excelentes oportunidades de negócio no mercado externo e entrando nessa rota para valer. E você, já considerou abrir essa nova porta para a sua empresa? E no Atitude BR de hoje vamos falar exatamente sobre esse tema, exportar é possível sim. Fique com a gente que você vai entender porquê. Antes de tudo, é preciso entender que exportação independe do tamanho da empresa ou do volume de negócios que vai ser gerado. As pequenas e médias empresas também podem encontrar um excelente caminho na exportação como forma de crescer. Mas a questão chave aqui é outra. Será que você está pronto para exportar? Sim, porque é preciso ter capacidade de produção para atender a demanda externa e também seguir os padrões de qualidade internacionais. E você vai entender melhor como tudo isso acontece ouvindo depoimento de duas empresas brasileiras. A Salton, líder nacional na produção de vinhos e espumantes. E a Cipolate, que é uma empresa especializada em decoração de Natal. O programa de hoje está imperdível. Bom, mas não é só isso. Nós teremos ainda os comentários do Marcelo Aydar, professor da Fundação Getúlio Vargas. Tudo isso para você entender melhor o que está em jogo quando se fala em exportação para as pequenas e médias empresas. Bom, então está na hora de ouvir os protagonistas do programa de hoje. A Salton é uma empresa vitoriosa. É uma vinícola que está no mercado há 100 anos, continua sendo 100% brasileira e familiar. E já há mais de 5 anos é líder no mercado de espumante e uma das principais empresas vendedoras de vinho do Brasil. Eu faço parte da quarta geração. E eu comecei vindo para cá com 14 anos. Olha para vender na lojinha aqui onde a gente está hoje. Olha para ficar arrumando a sala do meu pai, que era o presidente da empresa. E essa paixão, essa vontade de ver a Salton crescer e se tornar hoje o que era, já existia. Comecei a trabalhar mesmo há 3 anos e meio atrás, depois de ter experiências em bancos e multinacionais. A Salton, nesses 100 anos, passou por diversos momentos difíceis, como todas as empresas. Primeiro foi conseguir ter qualidade, que a gente não tinha maquinário, não tinha tecnologia. Depois foi vencer o preconceito de ser uma indústria brasileira. Depois as fortes crises e brigas familiares. Foram todos pontos, obstáculos muito difíceis, mas que felizmente resultaram hoje numa empresa líder no mercado de espumantes, a maior produtora de vinhos espumantes do Brasil e uma empresa super consagrada e sólida no mercado. A exportação começou meio destruturada com pessoas que trabalhavam na empresa e que tinham vontade de exportar. Então ela aconteceu pela primeira vez em 2001 e foi uma experiência, mas depois a gente viu que ela estava acontecendo, mas não estava deixando para a empresa nem receita e nem retorno de imagem. Foi a partir dessa experiência meio atrapalhada no primeiro momento que a Salton começou a se planejar para exportar. A exportação não pode ser vista como algo que vai acontecer simplesmente. Nós precisamos contratar uma pessoa responsável para cuidar desses produtos. E acima de tudo a gente também tem que ter objetivo nos mercados. Nós precisamos entender qual é a praça, qual é o mercado, qual o perfil do consumidor, qual o melhor produto para você encaminhar lá. E embora os produtos sejam os mesmos que a gente tem no Brasil, os hábitos e os perfis são muito diferentes. Então hoje nós temos um coordenador, um diretor envolvido nesse processo para que a exportação seja mais efetiva. Eu elenco como três das maiores dificuldades para exportar vinho. Um é o desconhecimento do Brasil como um país produtor de vinho. Nem nós brasileiros sabemos que nós temos produtos de qualidade, imagine, fora do Brasil. O segundo ponto é o preço, que nós muitas vezes não temos preços tão competitivos como os produtos dos chilenos e argentinos. O terceiro ponto importante é a quantidade, a nossa capacidade produtiva. A Salton é uma empresa muito grande, produz muitos litros de vinhos e espumantes, mas a gente tem um foco muito grande aqui no Brasil. Então isso também faz com que o produto para ser exportado esteja em um volume mais reduzido. A Spolat é uma empresa que trabalha o ano inteiro para o Natal. A gente faz decoração para grandes shoppings e empresas corporativas, bancos, aeroportos. Tudo começou quase que na base da brincadeira. Minha mãe sempre gostou de decorar a casa, desde pequenininha. Já vem com a tradição do Natal, na casa da mãe dela, na casa da avó dela. E como ela também decorava muito a própria casa, um grande amigo convidou para decorar o shopping. E ela realmente acabou topando o desafio. E em 1981 ela fez a primeira decoração de Natal do BH Shopping. A exportação começou como uma oportunidade. Um gerente de marketing do shopping Interlagos, ele foi convidado a trabalhar no shopping Punta Carretas, em Montevidéu. E aí ele, como sempre foi nosso cliente, ele queria continuar seguindo, trabalhando com a gente. Então ele nos convidou a fazer a decoração do shopping Punta Carretas. E nós topamos o desafio. Para atender a primeira exportação, nós contratamos uma empresa de exportação e importação e logística. Depois com o tempo, nós acabamos abrindo aqui dentro da empresa o próprio departamento de importação e exportação. A maior dificuldade é a burocracia. O processo para liberação de carga não é muito fácil. Uma vez que o sistema não funciona 24 horas por dia, não funciona fora de dia útil. Então isso é uma dificuldade, isso é uma coisa que, na verdade, todo exportador aqui no Brasil sofre com isso, com o atraso de carga para ser liberada. Esses trâmites é uma coisa muito complicada. Burocracia mesmo. Também o câmbio, o câmbio também muitas vezes desfavorável. O dólar sobe, o dólar desce. Isso também te atrapalha porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes a gente tem um preço competitivo, ora não temos mais preço competitivo. É verdade que nem tudo é fácil na vida do exportador. E como vimos, a burocracia é uma reclamação unânime. Mas, por outro lado, as vantagens podem ser muitas e fazem essa balança pesar para o lado positivo. Por exemplo, são muitos os incentivos fiscais e financeiros para quem exporta. Essas empresas costumam desenvolver novos padrões de qualidade e produtividade. E se a produção delas é sazonal, elas diminuem ou até mesmo acabam com esses períodos em que estão paradas. E no próximo bloco, vamos ver os cuidados que a Salton e a Cipolati tomam na hora de fechar negócios com os outros países. O Atitude BR volta já, não saia daí! E no próximo bloco, vamos ver os cuidados que a Salton e a Cipolati tomam na hora de fechar negócios com os outros países.